Ah, meu campeão não, né? O que foi que você veio pra cá? E agora só quer ficar assim, eu não ouvi na cabeça. Olha lá, olha lá, olha lá, olha onde ele gosta de ficar. Ele daria ele ver tudo. Vai ter que vir praquele cara ali meu troféu.